Foi há 15 anos que João Cipriano foi condenado pelo homicídio da sobrinha Joana. Esta segunda-feira, 11 de março, saiu a liberdade condicional do estabelecimento prisional da carregueira, em Sintra. À saída da prisão afirmou estar inocente. Não cometi crime nenhum. Não atroquei nem com um dedo. Disse ao portal de notícias em Pala. Cerca de um mês após Leonor Cipriano, a mãe de Joana, ter saído em liberdade condicional da prisão de Odmira, João Cipriano, tio da vítima, também deixou, nas mesmas condições que a irmã, o estabelecimento prisional da carregueira, por volta das 9 horas desta segunda-feira, dia 11 de março. Os dois ex-reclusos, que declararam-se culpados durante o julgamento do homicídio de Joana, a menina que desapareceu no dia 12 de setembro de 2004 de uma aldeia da Figueira, em Portimão, dizem-se agora inocentes. Na altura, a criança, cujo corpo nunca foi encontrado, tinha 8 anos. Sei que a minha sobrinha está viva. Vou fazer de tudo para ela aparecer, garanto João Cipriano, a mãe e o tio da criança acabaram por ser detidos no mesmo mês do desaparecimento da menina. Durante um julgamento, João confessou ter espancado a menor até à morte com a cumplicidade da irmã. O tio admitiu ter esquartejado Joana e escondido o seu corpo numa arca frigorífica. Os restos mutais terão depois sido dados de comer a porcos. Eu não lhe fiz mal, só lhe matei, declarou um largueiro em tribunal. Agora, João Cipriano afirma ao nosso site que nunca disse isso. O ex-recluso também revela que, desde que ambos foram encarcerados, nunca teve contato com o Leonor Cipriano. A minha irmã não fala comigo desde que fomos presos. Também não quis falar mais com ela. Quer que a verdade venha ao de cima na presença do seu novo advogado. Manuel Mendes Ferreira João Cipriano anuncia que irá à volta de tribunal para reabrir o processo e provar a sua inocência. Em causa estarão novas provas. Vou com o meu advogado reabrir o processo. Quer que a verdade venha ao de cima. Em declarações prestadas ao nosso site, o advogado, que representa o ex-recluso desde fevereiro deste ano, confirma que o caso será reaburto devido a novos factos que não pode divulgar para já. Leia o artigo na íntegra aqui. Mafalda Telo Silva Paula Alves no João Cipriano sai em liberdade. Leonor Cipriano caso Joana partilhe este artigo. Caso Joana ou testemunho da pessoa que viu pela última vez a menina. Leonor Cipriano lamenta afastamento dos filhos. Leonor Cipriano vai viver com a namorada que conheceu na prisão. Ainda se lembra do caso de Joana. Leonor Cipriano sai em liberdade e faz um apelo. Leonor Cipriano sai em liberdade e faz um apelo.